Ele chegou, o Galaxy S10 Lite, naquela super promoção que eu postei lá no nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. Sabe quanto, galera? R$ 1.999 em 12x sem juros. Esse aparelho aqui com Snapdragon 855. E se você não sabe do que eu estou falando, não está entendendo essa questão do grupo de descontos, na descrição desse vídeo tem um convite especial para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. E se você usa Telegram, entra lá no Telegram, porque sempre que tem promoções de verdade como essa aqui, eu mesmo vou enviar para você que está aí do outro lado. Por isso, não perca tempo, entra e vem fazer parte do nosso grupo especial de descontos em produtos de tecnologia. Hoje eu vou trazer para vocês um box dele, do Galaxy S10 Lite na cor azul. Eu que já tive, já fiz vários e vários vídeos do Galaxy S10 Lite branquinho. Agora eu trago um box do Galaxy S10 Lite azul para mostrar para vocês como também ele é bem bonitão. Mas se você é novo por aqui, não perca tempo, venha fazer parte da nossa família. De forma simples e rápida, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele like para contribuir com o nosso trabalho. Afinal de contas, esse é mais um vídeo especialmente para você que está aí do outro lado. Chega de papo, vamos conferir o Galaxy S10 Lite azul. Vamos agora abrir a caixa e conferir um box do S10 Lite. Aqui, essa versão vendida oficialmente no Brasil. Eu já abri, eu já configurei ela aqui para instalar todas as atualizações. Mas olha só, de cara, esse frame lateral aqui em azul está bem bonitão, bem bonito mesmo. A parte traseira aqui é bonito, galera. Lembrando que essa parte traseira a Samsung coloca uns nomes bonitos, uns nomes diferentes, mas é plástico, galera. Frame lateral em alumínio, mas a traseira é em plástico. Bem bonitão. Então, eu curti bastante esse azul, olha só. É muito bonito. Espero que a câmera esteja pegando bem esses detalhes do Galaxy S10 Lite na cor azul. Deixa eu remover aqui. Ele já está ligado que eu mandei ele instalar as atualizações. Então, deixa eu aumentar aqui o brilho, porque estava bem baixinho. Aumentei prontinho aqui o S10 Lite na cor azul, galera. Especialmente para vocês aqui do canal TTTec, olha só. Branco ou azul? Qual você curtiu mais? Esse azulão ou branco que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Colocando ele aqui do lado. Vamos conferir o restante da embalagem. Aqui o carregador super rápido de 25 watts. Esse carregador. Lembrando que o Galaxy S10 Lite, galera, suporta carregamento de até 45 watts. Isso mesmo. Aqui a gente tem o cabo USB tipo C. E aqui a gente tem também o fone de ouvido estéreo. Então, esse é o kit do Galaxy S10 Lite. Lembrando ainda que... Deixa eu pegar aqui. Vem o guia rápido, a chave injetora e o guia rápido aqui dentro. O Galaxy S10 Lite vendido oficialmente no Brasil não tem case de proteção e não vem película aplicada. Muita gente fala, eu vi ali, eu vi, não sei aonde que ele vem case. Galera, a gente tem que falar que o produto oficial do Brasil não vem. Muita gente traz produtos importados para fazer análise. Aqui eu estou pegando o produto oficial do Brasil, o Galaxy S10 Lite que a Samsung vende. E, infelizmente, não tem case de proteção e nem vem com película aplicada aqui na tela. Deixa agora eu remover esses plásticos laterais aqui para a gente deixar o Galaxy S10 Lite com toda a sua beleza. Então, eu vou remover aqui para mostrar para vocês na parte lateral. Então, aqui está o Galaxy S10 Lite com toda a sua beleza aqui na cor azul. Já pegou mancha bem fácil, galera. Já dá para notar que mancha muito fácil. O branco acaba escondendo mais essas manchas de dedo do que o azul. Então, você que é como eu, que usa sem capa, vai precisar, deixa eu pegar aqui, está limpando com certa frequência o aparelho para ele não ficar assim manchado. Então, bem bonito. Eu gostei muito dessa cor azul. Realmente, é bem bonitão. Olha só aqui nesse ângulo de frente como ele fica bem bacana, galera. Olha só, show de bola. Muito bonito. O Galaxy S10 Lite que tem o super custo-benefício. Esse aparelho, quem está chegando agora, ele tem um Snapdragon 855, chipset poderoso que vai rodar tudo e qualquer jogo com alto desempenho e uma jogabilidade excepcional. Ele que tem uma boa câmera de selfie de 32 megapixels. Ele tem uma tela belíssima, um painel Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas e resolução Full HD+. Você tem aqui câmera principal com estabilização ótica de imagem de 48 megapixels. Então, é um conjunto sensacional. É o grande custo-benefício aí da Samsung no mercado brasileiro, sendo encontrado aí na faixa dos R$ 2.000,00, com a bateria excepcional também de 4.500 mAh. Carregamento de 25 watts na embalagem, mas também ele funciona com carregador de 45 watts. E promoção na descrição desse vídeo. Pega o convite para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e também no Telegram. Sempre que tiver grandes descontos, como eu mandei o Galaxy S10 Lite aí por R$ 2.000,00 parcelado lá no nosso grupo, você também vai receber. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de comentar qual cor você curtiu mais, esse azulzão aqui ou o branco que eu já tive, que tem vários vídeos aqui no canal. É muito importante você deixar a sua opinião e não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva, ativa as notificações e deixa aquele like. Na descrição do vídeo tem o nosso convite para você fazer parte do grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Então pega e entra lá e vem fazer parte. Grande abraço, tchau, tchau.